Bom dia! Bom dia sol, bom dia vida! Acordando aqui mais um dia Mais um dia de vida, obrigado meu Deus! Seja bem vindo aí para mais um episódio dessa minha vida doida Vida louca! De correria! O cara fala vida louca de correria Ele está acordando cheio de preguiça O que você acha disso, Kiko? Vai lá pegar a bolinha que a gente deu Vai lá Ele está dono da almofada aqui, cara Vou pegar a bolinha! Ele não sabe se pega a bolinha ou a almofada? Eita, cachorro raivoso Solta! 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 Solta, filho! Solta! Solta! Salta, trolha. Vai pegar a bolinha? Bolinha você pode. Galera. Que cachorro doido, meu Deus do céu. Você é maluco, velho? Pensa que posto céu. Não sei pra quê, ninguém vai ver mesmo. Ninguém vai ver, cara. Por que que tá tirando? Ninguém vai ver mesmo, cara. Caraca, que blusa bizarra é essa? Blusa bizarra. Vamos na blusa dela, o basquete. Você atrapalhou mais, selfs, querido. Ninguém vai ver, mano. Pra que isso? Vai achar que tá fazendo de verdade. Não, tem um comentário no vídeo passado que a garota falou assim Caraca, esse novo bordão de vocês já pegou. Tudo aqui em casa agora eu falo que ninguém vai ver. Ninguém vai ver, Ninguém vai ver. O YouTube não manda. E, gente, outro meme... Explica por quê o motivo desse bordão. Deixa eu explicar. Outro meme que você fez sem perceber. Você chegou e falou Pensa que tira selfie. Outro bordão nosso. Quando alguém tá, tipo, te fazendo uma coisa, assim, aí a pessoa fala Pensa que tá fazendo tal coisa. Tipo assim, tá todo mundo arrumado, a gente vai pra uma festa, todo mundo arrumadinho, alguém chega, todo arrumado, e aí, tá bom? A gente fala Pensa que tá arrumado. É, tipo, zoando. Zoando. Outro meme, zoando. Tudo a minha mãe fala, zoando. Agora, Ih, eu aprendi a usar o FaceTune, agora eu vou apagar todas as minhas espíritas. Então já sabe, hein, quem seguir a Manuela no Instagram. Eu vou postar na foto da... A foto que eu vou postar, ninguém vai ver mesmo. Não, não faço não. Vou sim. Ninguém vai ver mesmo. Ninguém vai ver mesmo. Por que que não pode? Não viu o último vídeo lá, dos erros de gravação? Não. Postei como título, ninguém vai ver mesmo. 39 mil visualizações. Ninguém vê, cara. 1 milhão de inscritos e... Agora foi editar, né? A gente tá zoando, esse bordão é uma brincadeira nossa. É piadas internas. Viemos aqui, eu vim pra cá, hoje a gente vai gravar um... episódio de Blue Girl, que está quase acabando. A série. E é isso. Foda. Foda, Deus. Ninguém vai comer o quê? Esse bordão é em protesto contra o YouTube. A gente fala tudo, toda hora a gente fala. Não! 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 Passa! Passa! Os palugumes estão botando a foto de perfeita no meu... Ah, não! Ah, eu falei! Eu falei! Ah, você vai deixar de seguir! Vou deixar de seguir! Ninguém vai ver, Manoel. Ninguém vai ver, mas o que que eu tô falando? Ninguém vai ver, mas o que eu tô falando? Ó, vai acabar mais bem. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. O que que isso tá fazendo? Chega lá, vou sentar aqui. Não, deu medo. Ah! Ih, ela quase caiu. Caraca! Título do vídeo. Manoela estava na rede, quase morreu. Cenas fortes, não cliquem. Você vai apoiar a coisa? Vai, vai jogar ela pro outro. Vai não, agora a rede vai ver. Ah, não deu. Vai estragar a minha rede, da minha casa. Já sofri muito nessa vida. Vai arrastar a bunda no chão. Cala a bunda no chão. Ai, deixa isso aí, deixa isso aí. Vai, gente, eu tô falando sério. Não, vai dar ruim. Por quê? Porque vai dar, cara. Vocês vão arrastar a cabeça no chão, vocês tão malucos. Não, Caraca, vocês tão confiando muito. Olha aí. Ai, vai te encarar. Caraca, vai arrebentar, vocês vão cair muito ferido. Vai arrebentar, sai fora. Sai daí, sai daí. Sai, cara, sai. Ô, louco, meu, a vida é uma cacetada, bicho. Essa fera. Não me chuta. Sai. Sai. Caraca, você é lindo. Vai dar ruim. Meu Deus. que feliz. A gente vem gravar e olha o que a gente apronta. Ai, Billy, vai quem frai. Ai, Billy, vai quem frai. Ai, cuidado. Chega. Ninguém vai ver mesmo. Tá fazendo isso tudo ator. É, ninguém tá vendo, cara. Ai, gente, cansei. Tá me falando pra quê, cara? Ninguém vai ver mesmo. Me tirou, tem direito de conhecimento. Hashtag, ninguém vai ver mesmo. Tá me filmando? Ah, tá na câmera frontal? Não. Tá me filmando? Assim, ó. Ah, tá. Bora. Gravação. Cuidado com o iPad. Pede. Pede. Tenta pular aí. Ai, Manuela. Não, melhor não, 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 não. Eu que dei a ideia. O gordo pular, você não vai pular? Pode. Mas eu sou o gordo. Ai, Miri, vai, que fralto. Olha o gordo. Ah, Ana. Ah, cara. É. Cara, puxou a nota fina. Eu sei que você escreveu a parte, mas eu falei. Qual é o nome daquela, daquela, daquele golpe do, do robô do Mortal Kombat, que eles soltavam uma rede verde? Ah, Cyrex. Cyrex. Vai, dá licença. Vai, vai dar uma licença aí, vai bater a cabeça no chão. Corre, dá pra mandar ela correndo? Não. segunda aqui, olha você correndo. Você vai pular a rede, manda ela correndo. Vai, vai acreditar assim, entendeu? Vai, agora deixa eu correr. O chão tá meio molhado, hein? O chão tá molhado, mas não, não. Agora eu fui, velho? É, agora você foi. Ai, Miri, você não foi ainda. Claro que eu fui. Correndo e foi. Não, ele foi desfugir. Não, era disso. ali, vai, 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 eu vou assim, vai, duvido, duvido. Não, vai, vai pular e mandar o rolamento. Não mexe. Tá. Eu posso quebrar um braço. Tá. Medo de agarrar o pé e tá molhadinho aqui. Eu posso quebrar um braço, a gente vem, só ele quebra os dois. Não, para com isso, chega. E agora é passar por baixo. Tá molhado aqui, eu vou escorregar para trás. Vai. Não, essa água está muito molhada. Vai. Essa água está muito molhada. Não dá, minha coluna não... Vai. Não dá. Só uma flor mais, eu quebro. Vai, vai. 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 detalhe que o melhor está dormindo. Vai. Chega. Havaiana. Agora descemos aqui no... no play da Manu, para gravar uma cena aqui no carro. Oi? Eu? Gravar a cena aqui agora dentro do carro, gente. Onde é, meu? Igual a outra cena de vocês. Mesma coisa ali. Tá ligado? Miguel está lendo. Lê aí para a gente. Lê a história aí para a gente no elevador. Beija a galinha. Que? Olha. Como é que a galinha faz? Não sabe? Fala alguma coisa aí. Oi, gente. Hoje eu estou aqui com o Miguel. O Miguel. Fala uma entrevista. O que você estava falando? O que você estava falando? Mandale um papo, senhora. Sem caô. Nós grava a pós-terdita e ninguém dá valor. Que isso, boy? Ninguém dá valor. Nós grava a pós-terdita e ninguém dá valor. Ninguém dá valor. Nós sofremos muito nessa vida. Já enjoei. Nem ouvi direito, já enjoei. Cara, a Manuela sempre quando me vê ligando a câmera ela fica aqui no meu ombro. Igual um papagaio. Gente, meu tio está viciado em uma música. A música é legal, mas eu já estou achando chave de tanto que eu estou ouvindo. Boa noite. A música é legal. De tanto que eu já estou ouvindo. Boa noite, do nada. Boa noite. Agora vamos lá para casa. A gente vai lá para casa porque hoje é dia sexta-feira. Hoje foi um grande dia de gravação. E o Guel está ali. Já sofri muito nessa vida. Vou na frente porque eu sou... Vai na frente com o Miguel? Vamos. Alguém vai atrás com o Miguel. Veio mais na cadeira. Odeio ser magro. O gordinho sempre vai na frente. Então é isso, pessoal. Estou finalizando esse vídeo aqui porque já está com 12 minutos. E o próximo vídeo vai ser maior. O próximo vídeo, quem me segue no Instagram já sabe. Eu fui lá para o site da tia do Andy. O Andy, nosso amigo, nosso padrinho. E foi bem legal. A gente fez várias coisas lá legais. E o próximo vídeo vai ser mais longo. Eu tento agradar aqui a galera que gosta de vídeo mais curto e a galera que gosta de vídeo mais longo. Então como esse aí não chegou nem a 15 minutos, o vídeo que vai entrar no ar amanhã vai ser mais longo, beleza? Esse vídeo que vocês viram foi da minha sexta-feira como foi minha sexta-feira. E o vídeo que vai entrar amanhã vai ser como foi o nosso sábado e nosso domingo que foi bem legal, muito divertido. Vocês podem ver que eu estou torrado aqui do sol. A gente curtiu piscina, fez várias coisas. O próximo episódio está bem legal. Se você está passando aqui pela primeira vez e quer receber as notificações dos meus próximos vídeos, é só você se inscrever no botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se e ativar o sininho das notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo, o seu celular vai apitar dizendo que esse canal aqui enviou um vídeo novo. Mais um recado, se inscreva no canal Luano Vite TV que é o meu canal que eu faço vídeos diferentes. Esse canal aqui, eu mostro a minha vida. E tem o meu outro canal, o Luano Vite TV que lá eu posto coisas aleatórias. Eu estou postando muitas coisas aleatórias lá naquele canal. Ultimamente, eu postei um vídeo de receita, postei vídeo dando banho nos meus cachorros, posto vlogs de comédia, posto vlogs de zoeira, desafio. Eu vou voltar com os desafios lá em breve. Então, se inscreve lá se você não conhece o canal Luano Vite TV. Se você chegou aqui e só conhece esse canal aqui, que é o Vida de Casal, tem o meu canal que é até maior lá. Lá tem até mais inscritos. Então, ó, clica aqui. Está aparecendo a fotinha do meu outro canal e a fotinha desse canal aqui para você se inscrever. Também está aparecendo os dois últimos vídeos desse canal aqui. É só você clicar, aí vai aparecer para você se inscrever. Se inscreve. É só você logar na sua conta do YouTube e se inscrever. Certo? Então, clica aí em algum dos dois vídeos e até amanhã com mais um vídeo novo aqui. Pode voltar aqui amanhã que vai ter de novo. Certo? Um beijo e fui!